Para me trazer um projeto aqui no canal, pessoal, tem que ser um projeto que vale a pena para mim, valendo a pena para mim, vale a pena para você. Claro, eu faço uma análise e aí aqueles pontos, pela minha experiência que eu tenho no mercado, eu vejo que tem sentido o projeto e o projeto está em grandes exchanges, como a Bain, seu exemplo, como a MXC, que é o outro exemplo. Então, vale a pena a gente falar no canal e fazer uma análise junto, tá bom? Então, para mim trazer um projeto aqui é porque realmente passou no teste, aí também você tem que fazer a sua análise, porque esse mercado é de altíssimo risco e eu tenho que te falar do risco do mercado. Nosso canal é voltado para aprendizado, notícia do mercado, inclusive nós temos um curso gratuito que está aqui na descrição desse vídeo para você aprender as ferramentas adequadas e assim você aprender a fazer a sua análise e aí você assume o seu risco e toma a sua decisão e vê se é bom para você. Então, o meu intuito aqui é te ajudar realmente a trazer, se você está no mercado de criptomoedas, é te ajudar a trazer um projeto bom e te mostrar e você fazer a sua análise aí e ensinando o caminho como você seguir para fazer a sua análise, tá bom? Então, beleza pessoal, vou te levar lá no site, antes disso eu quero te mostrar o nosso canal secundário, o nosso segundo canal, se você não conhece ainda, se inscreve lá em nosso canal que o intuito desse canal é colocar outros conteúdos relacionados a criptomoedas, mas conteúdos diferentes. Um exemplo, eu vou falar de uma criptomoeda nesse canal e lá eu já vou falar de outro projeto, de outra cripto lá. Então, mais conteúdos para você e mais aprendizado para você. Então, se inscreva lá em nosso canal, que está o link aqui na descrição. Antes de fazer a análise dessa moeda, pessoal, esse aqui é o nosso canal, o Wagner Brito Sinais de Cripto. Aqui nós vamos colocar conteúdos diferentes. No momento, como você sabe que eu estou em obra aqui em casa, breve está terminando aí para a gente jogar duro, estou fazendo um estúdio muito bom, para a glória de Deus, para o canal, para você ter vídeo sem zoada de cachorro latino, sem zoada de carro, de nada. Então, esse é o nosso canal secundário. E aí eu estou colocando agora conteúdos, o mesmo que eu estou colocando lá, para não ficar aqui o canal parado. Eu estou colocando os dois conteúdos, eu coloco lá e em outro horário eu coloco nesse aqui, porque tem pessoas diferentes que não seguem o outro canal também. Geralmente, eles gostam de seguir só um, tem pessoas que seguem os dois, tem outras que só seguem um. Mas se você puder nos apoiar, esse segundo canal, eu vou ficar muito grato aí com você, mais ainda que eu sou. Tá bom? Então, beleza. Então, recado dado, eu também não gosto de estar fazendo muita propaganda, não. Vamos lá, vamos para o assunto do vídeo, que é falar de criptomoeda para você obter possíveis lucros aí depois que você fizer a sua análise. Eu estou aqui, pessoal, dentro do maior site de pesquisa do mercado de criptomoeda, que chama CoinMarketCap. Algumas pessoas falam CoinMarketCap, mas eu falo MarketCap, que é de mercado. Esse site hoje, ele é da Exchange Binance. A Binance comprou esse site em 2020 e aí, hoje ele é do grupo da Binance aí. Tá bom? Então, a cripto que eu quero falar para você, o token, eu colocando nesse campo de busca aqui, vou colocar aqui, AMB, que é a sigla desse token, dessa plataforma. A plataforma chama Ambrosos. Eu estou soletrando como eu estou lendo aqui, que é, aqui é a plataforma, né? Que é a Ambrosos. E ela tem um token chamado AMB, inclusive, eu vou te falar daqui a pouco, a Exchange que ele está, é um Exchange grande que a gente já trabalha aí. Então, é aqui onde começa uma análise fundamentalista. Claro, como eu falo para você em todos os vídeos, a gente não, eu não me aprofundo aqui, como tem de ser uma análise fundamentalista completa, mas eu te dou um caminho para você ir mais a fundo e você fazer a sua pesquisa. Então, aqui a gente olha o quê? Preço, olha o que é esse token, o que é que ele oferece. E aí, para você saber de onde é o token, quem é os desenvolvedores, você vai mais a fundo para conhecer cada um mais. Tá bom? Então, ele está custando hoje, pessoal, 0,08 de dólar. Então, um valor muito baixo pelo projeto e pelo supply dele também, que é muito baixo. Tá vendo? O supply dele é de 708 milhões. É muito baixo, muito baixo mesmo. E por essa quantidade de supply, pelo projeto que é, só o supply aqui, essa morada tem condições de chegar a muito mais de 50 dólares aí no longo prazo. Mas do jeito que ela está, 8 centavos. Se ela bater aqui 10 centavos de dólar, que isso não é muito com um projeto desse, a gente já tem bastante lucro. O que subir já é lucro. E eu creio que é um mercado crescente, um mercado de criptomoedas. Tá ok? Maravilha. E aí, circulação tem 172 milhões. Ela teve uma movimentação aí de 2 milhões nas últimas 24 horas, movimenta muito bem. E o market cap total é de 14 milhões. Beleza. Ela foi lançada, pessoal, em outubro de 2017. Ela é uma plataforma já de muito tempo aí no mercado. Então, isso dá mais credibilidade que já suportou a carga desse mercado e está aí. Como a BNB, como entre outros tokens que tem aí também desse período. E aí, ela teve uma alta máxima aí de mais de um dólar. E aí, em 2017, ela despencou como todo mercado em 2017 caiu. E hoje está custando aí 0,08 centavos de dólar. A exchange que nós podemos comprar... Deixa eu falar antes aqui, para você se aprofundar em uma análise fundamentalista. Você tem o que? Conhecer o site da moeda para saber o que ela oferece. Aqui o white paper. É muito importante você ler. O white paper. Aqui onde diz tudo. Código, o que é essa moeda mais profundo. Entendeu? Código aberto e entre outras coisas. O que é que a plataforma vai oferecer. Então, tudo aqui está no white paper, que é o papel branco. E aí, você vê no site como a gente vai lá te mostrar. A exchange que você pode comprar ela, clicando aqui em Market, ela informa aqui as exchanges. Entende? Eu indico para você a Binance, que eu vou deixar um QR Code passando aqui. Se você não tiver cadastro, você vai ter aí 15% de desconto nas taxas. Tá bom? E você também vai estar ajudando o nosso canal, além de você ganhar esse benefício aí de redução de taxa. E vou deixar também tudo fixado nos comentários. Todos os links fixados nos comentários também para você. Como eu já deixo em todos os vídeos. Também tem na KuCoin, se você trabalha com ela. Tá bom? Também tem na CoinDesk e RITBT-1008. Eu indico para você a Binance, né? Que é onde a gente trabalha mais aí. Maravilha. Vamos aqui no site, clicando aqui no website. Ela vai redirecionar a gente para o site da Cripto, que é esse site aqui da plataforma Ambrosos. Bem-vindo, Ambrosos. Ambrosos é um ecossistema de blockchain com permissão pública. Isso é muito bom. Com mais de 500 operadores de nós descentralizados, protegendo a rede. Robusto, escalável, por design. O blockchain Ambrosos é otimizado com dispositivo IoT, sensores, sistema ERP existentes e outros softwares de gerenciamento corporativo. Aqui ela dá mais uma visão, o que é. E aqui eu vou mais a fundo aqui, eu vou mostrar para você essa parte aqui. O que é a plataforma Ambrosos? O que ela oferece? Ambrosos é um protocolo blockchain líder usado para aplicativo descentralizado, protegendo a internet das coisas. A Iota, ela oferece a internet das coisas, né? E você chegar na sua casa, tem um botão, ela reconhece o seu carro, se tiver o sensor, começar a acender a luz, abrir o portão e tudo mais. Então, ela protege a internet das coisas. Então, essa Ambrosos, a plataforma Ambrosos é para isso. Rastreando fisicamente ativos do mundo real, integrado a blockchain, a software corporativo, para desenvolvedores, empreendedores e empresas. A Ambrosos oferece um robusto ecossistema de ferramentas e serviços, construídos em torno da rede Ambrosos, que tem um toque AMBnet. E aí, pessoal, você se aprofunda mais, você pode entrar em contato com eles nas redes sociais aqui, você pode pesquisar no Twitter. Então, eu já estou seguindo eles aqui, ele tem 25.3 mil seguidores, e aí você pode estar se aprofundando mais na sua análise aí. Você pode também seguir as outras redes sociais, aí fica a seu critério. Você pode ir se aprofundar, ver a equipe e ver tudo mais. Mas aí, para você ver a equipe, aqui é bom você ir nas redes sociais, porque aqui ele não dá opção, aqui pelo menos eu não estou vendo aqui a opção, mostrando aqui os desenvolvedores. Então, aí você entra em contato com eles para fazer a sua pesquisa mais profunda. Então, ele tem várias redes aqui, tem o YouTube, tem o Twitter, tem o Telegram, Facebook, LinkedIn e entre outras redes sociais aí. Também tem o Instagram. Beleza, pessoal? Então, eu espero que você tenha gostado desse projeto. Conte aqui para mim, na descrição, o que você achou do projeto. Dê seu feedback para nós, que é muito importante. Um grande abraço, até mais. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.